Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Gopleman. Eu vi aqui, por necessidade, fazer para vocês um pequeno estudo aqui sobre casamento. Vamos lá? Casamento na Bíblia. Glória a Deus. Vamos aqui para o livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 2, que fala assim. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, o que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. E em caso, tornaram o discípulo a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Amém? Então, está aí bem claro que Deus não se agrada de separação. O que Deus a juntou, não separe o juiz, o homem. O homem pode aceitar a separação, mas Deus não se agrada. Vamos ler aqui a mesma passagem de São Mateus, capítulo 19, no versículo 3, que fala assim. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, É listo o homem e podiar a sua mulher por qualquer coisa? Por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não separe o homem. Disse-lhe eles, Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas, no princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Eu queria aqui chamar a atenção, meus amados irmãos e irmãs, nesse versículo 9, que as igrejas que aceitam o divórcio e casam de novo, e dizem que não tem nenhum problema, elas fazem, elas dizem que é por causa disso aqui, que Jesus falou, não sendo por causa de fornicação. Ou seja, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Então, os pastores, irmão, que apoiam o segundo casamento, pegam esse pequeno versículo aqui, para todos os versículos e conteúdo da Bíblia, batendo contra o segundo, terceiro, quarto casamento, e começam a dizer que Deus permite o segundo casamento em caso de traição. E não é verdade, Deus permite a separação, mas o segundo casamento, nós não vemos permissão de Deus na Bíblia, não agrada a Deus. Vamos continuar aqui. Disseram-lhe seus discípulos, verso 10, Se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Amém? Vamos aqui para mais um versículo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui se fala, explicando sobre o casamento. Os irmãos aí que tem dúvida de casamento, podem vir aqui e ler 1 Coríntios, capítulo 7, praticamente todo o capítulo. Aqui ele explica, né? Paulo explicando. Para ser mais rápido, aqui eu vou ali para o verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo era solteiro. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não ser parte do marido. Isso aqui é Jesus mandando. Isso aqui é Paulo falando por ousadia. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Paulo ensinando. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Agora, que é Jesus falando... Paulo dizendo que é Jesus que fala isso aqui. Todavia, aos casados, é um mandamento de Deus, de Jesus, não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher não se aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas, aos outros, digo eu, não o Senhor. Agora é Paulo falando. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas, agora, são santos. Mas, se o descrente se apartar, parte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-o para a paz. Isso é Paulo aconselhando. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Uma ordem aí, da parte de Paulo, a todas as igrejas. Então, se nós somos igrejas de Jesus, vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos ler aqui mais em Lucas, no capítulo 16, eu queria aqui, para cortar o vídeo, no versículo 18, fala assim, Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Está vendo aí Jesus falando? Se você casar com outra, no segundo casamento, você está em adulterio. Vamos aqui, agora em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 2, E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro de Deus. Esposa ataviada para o seu marido. Então, o casamento simboliza Cristo e a igreja, Deus e a sua esposa. Amém? Então, está aí, irmão. Se eu for um pouquinho sobre casamento, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, de você, que o Espírito Santo venha nos fazer servos e servas dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.